Nós estamos aqui na rua Fabrício Gonçalves, aqui no bairro Santa Cruz, e olha só a situação desse poste. O número do poste é X1183, é o número do poste aqui na rua. Olha só, gente, a situação desse poste. Pode chegar a câmera bem pertinho. Olha só, imagine só se um poste desse cai em cima de uma pessoa, enfim, em cima de um carro ou de uma casa. Que tragédia pode acontecer? A gente sabe de várias tragédias que têm acontecido no Brasil inteiro. Inclusive, nós já falamos sobre isso aqui no nosso programa. Atenção, Excelsa, por favor, vamos dar uma olhada aqui na rua Fabrício Gonçalves, aqui no bairro Santa Cruz. O número do poste é X1183. O número do poste é X1183. E você que está aí acompanhando o nosso programa, se tem alguma demanda para o seu bairro, para a sua rua, pode passar que a gente vai estar falando aqui no nosso programa. Renato Rangel, no quadro Comunidades.